Falou na coletiva sobre a conexão da torcida. Hoje a torcida fez uma festa linda no Maracanã. Você conseguiu também recuperar essa conexão. Boa noite, Luana. Uma sensação maravilhosa que eu senti no banco de reservas. Eu vi meus companheiros correndo por mim. Eu me senti muito orgulhoso. Eu sou um privilegiado. Eu falei, não falo da boca para fora. Quando a torcida quer ganhar o jogo, ela ganha sozinha. Então, o apoio que teve hoje refletiu nos jogadores. E fico muito feliz de ter conseguido trazer essa energia. E a comunhão com a torcida tem que crescer cada vez mais. Mas a gente só vai conseguir se dentro do campo a gente corresponder à expectativa deles. Felipe, Letícia Marques, do GE. Bom, eu estava aqui na coletiva que você falou, após a sua aposentadoria. Você até sentou aí brincando, falando assim... Dez meses, praticamente, desde que você se aposentou. Você já falou pra caramba na sua apresentação. Mas eu queria que você... A gente viu algumas imagens. Você é muito emocionado durante todo esse período, né? Agora, principalmente quando você pisa no gramado. E eu queria que você, hoje, técnico do Flamengo, o que você poderia falar de recado para o Felipe Luiz, de dez meses atrás, que sentou aí e brincou um pouquinho nesse período. O que você pode falar? Assim, como eu falei, né? Eu tinha um planejamento, um objetivo muito claro no pós-carreira. Eu já estava me preparando durante muitos anos. Estudando durante muitos anos. E estou aqui. Assim, antes ou depois ia acontecer. Uma hora eu sabia que ia acontecer. Então, eu tentei me preparar o mais rápido possível para poder viver desse lado, do lado do treinador. Não é fácil. Hoje eu estou falando aqui com vocês na vitória. É muito mais fácil. Mas vão existir dias que eu vou estar aqui falando da derrota. que vai doer. Mas é a profissão que eu escolhi. Sou muito apaixonado pelo que eu faço. Muito mesmo. Não me importa ficar a noite sem dormir para poder estudar, para poder melhorar e deixar tudo preparado e mastigado para os jogadores. Então, eu não tenho dúvida que, fazendo as coisas com paixão, a gente está no caminho certo. Felipe, boa noite. Rodrigo Serqueira, TV Globo. Hoje foi sua estreia como treinador do time profissional. Você entrou em campo bem emocionado. Eu queria que você fizesse uma comparação com a sua estreia como jogador do Flamengo também. Já que o Flamengo é um clube do seu coração, de infância, de família. Então, foram dois momentos, acho que, inesquecíveis na sua vida. Eu queria que você fizesse essa comparação de quando você entrou em campo como jogador do Flamengo e hoje como treinador do time principal. Interessante. Como jogador, eu estava com um certo receio que eu vinha de lesão e eu lembro que lá na Bahia eu ficava olhando toda hora para a camiseta, que era cinza, para o escudo e eu ficava olhando para as placas do Campeonato Brasileiro, que eu falava, caramba, não sei se quase 20 anos, sei lá, 17, 18 anos depois que eu saí, eu voltei a jogar o Campeonato Brasileiro. E isso, para mim, eu estava no jogo pensando nesse momento, mas com aquela tensão de jogar bem, de tentar fazer um jogo perfeito e tudo mais. E não foi aquelas coisas, mas como treinador é 100% diferente, totalmente diferente, não tem nada a ver. O que eu vivi nesses dois dias, nesses últimos dois ou três dias, foram sete anos da minha vida, mais ou menos. Foi muito intenso, foram muitas e muitas horas de preparação para poder tentar ajustar coisas para o jogo. Mas, ficar no banco de reservas já não é uma novidade para mim, porque eu vivi antes. Então, eu já tinha vindo aqui na final com o Sub-20, vivi várias vezes com essa experiência de estar no banco de reservas. Então, simplesmente foi ver realmente... O que mais me impressionou foi ver meus companheiros correndo e fazendo o que eu falava. Antes, eu estava dentro do campo, jogando com eles, e agora eu falava para ajustar as posições e eles faziam e me obedeciam. Isso foi o que mais me emocionou. Felipe, boa noite. É Guilherme Xavier, da Trivela. Queria falar um pouco sobre a questão do Gabigol. Ele não era o mascotado para começar hoje. Falava-se que o Gonzalo Plata seria o titular e, na hora da escalação, o Gabriel apareceu. E você comentou ontem, eu queria que você explicasse se foi uma opção sua técnica ou uma questão física e queria que você fizesse uma avaliação da atuação do Gabriel. Já foi um ponto importante para você hoje? O Gabriel é um jogador histórico, um ídolo histórico do clube. E eu, mais do que ninguém, sei o que ele pode dar para a equipe. Eu sei o que ele pode nos oferecer. Um jogador não melhora da noite para o dia. Ele precisa de minutos, ele precisa de sequência, ele precisa de um certo carinho, um cuidado, mas não só o Gabriel. Não só o Gabriel. Podemos falar aqui de inúmeros outros jogadores que, com um treinador, pode ter mais minutos ou menos minutos. E isso é natural no futebol. Então, o Gabriel foi uma escolha minha, escolha técnica, escolha que, como eu falei, eu sei o que ele pode me oferecer. Imaginei como o adversário vinha jogar, imaginei como a gente poderia atacá-los e o plano de jogo foi em cima dele como o número nove e com o Bruno mais aberto. Então, acredito que ele tenha feito um bom jogo. Com certeza tem muito a evoluir, fisicamente, confiança mesmo. E a hora que ele... A primeira a entrar, ele volta a ser o Gabriel mentalmente e fisicamente ele vai precisar de mais tempo. talvez vai sentir no próximo jogo, porque não é fácil depois de tanto tempo sem jogar ter uma sequência, mas vou tratar dele e todos com muito carinho. Boa noite, Felipe. Luiz Machado, da Rádio Web Total. Felipe, parabéns pela vitória. Apesar do domínio completo do Flamengo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, percebemos a dificuldade ainda de fazer finalizações ao gol. Tivemos aí apenas sete finalizações ao gol, que é uma dificuldade que o Flamengo já tinha no comando anterior. no seu ponto de vista, o que o Flamengo precisa fazer para poder melhorar o setor ofensivo e poder ter mais efetividade? Uma vez que essa partida poderia ter sido um placar dilatado. Sete dentro do arco, você fala. Dezenove finalizações, sete ao gol, onde... No gol, ok. Dezenove finalizações, são muitas finalizações, hein? Ah, muitas finalizações, hein? O que poder fazer para ajustar a... Como é que fala? A mira. Ajustar... Tendo chances, tendo ocasiões de gol, a bola vai entrar. Então, o meu dever é fazer com que cada vez que os meus laterais cheguem no fundo, estejam três jogadores dentro da área. O meu dever é cada vez que o Arrascaeta pegar a bola, existem dois jogadores atacando o espaço. E por aí vai. Então, vão fazer gol sempre? Com certeza não. Pode ter certeza que existem dias melhores, dias piores, dias que se vai golear, dias que a bola não vai entrar. Existe um grande goleiro no gol, que foi meu companheiro também. Desculpa. mas eu vi um time que criou muitas chances, que conseguiu finalizar e que incomodou o adversário em todo momento. Então, eu fiquei feliz porque é questão de tempo que a bola entra, porque a qualidade é extraordinária. Eu tenho uma máquina na mão. Boa noite, Felipe. Alana Fonseca, da Mosaico. O que eu acharia de saber é uma coisa, é que você hoje fez uma operação pós-perda muito forte e também subiu as linhas. Isso já era uma característica sua desde as categorias de base, no sub-15, no sub-20. Podemos falar que isso vai ser uma característica do Flamengo, de Felipe Luiz? Boa noite. Confesso que a pressão pós-perda que já estava antes do Felipe Luiz chegar era muito forte, sempre foi. Esse time tem um pé de pressão muito forte, herança do trabalho do Tite. E as linhas altas é um ajuste que, sim, também já existia, mas que eu quero fazer e quero colocar os ajustes necessários para poder fazer do meu jeito. Mas é um time que sabe fazer, que já fez, os jogadores já jogaram com essa linha alta, porque a única forma de pressionar é se pressionam todos juntos. Felipe, boa noite. Rodrigo, do canal Vamo. Eu não sei se você acredita em coincidências, mas o Alexandre é um cara que esteve presente em muitos momentos da sua vida. Na seleção brasileira, vocês foram convocados juntos algumas vezes, foram campeões da Copa América, foram convocados uma vez um no lugar do outro. Enfim, é uma história que muitas vezes se confundiu ali. E hoje quis o destino que o Alexandre fizesse o primeiro gol da era Felipe Luiz aqui no Flamengo. Então, eu queria te perguntar sobre a sua relação com o Alexandre e se você acha que esse momento pode ter significado alguma coisa. Com certeza, quando a bola entrou, eu já pensei nisso. Falei, poxa, eu demorei tanto para fazer um gol, ele já fez o primeiro. Um jogador extraordinário. E um jogador que jogou em time grande, que jogou Copa do Mundo, que jogou seleção, dispensa apresentação, vocês sabem disso. Pode ser que em algum momento ele seja questionado, mas se a equipe... Eu não tenho dúvida do que eu vou falar que ele faz o time ser mais completo com ele no campo. Mas, dito isso, foi muito difícil escolher entre ele e o Ayrton, porque eu adoro o Ayrton. Um cara que eu vi crescer, que me botou no banco, se eu não posso esquecer. E que vai ter os minutos, claro que vai, é necessário usar. O Alexandre já tem a idade que eu tinha quando eu cheguei aqui, não vai conseguir jogar todos os jogos, e eu preciso do Ayrton. E é um jogador que tem muita margem de evolução, mas muita mesmo. Um jogador que tem umas possibilidades que ele já chegou também na seleção. Pode levá-lo à seleção, mas mantê-lo na seleção. Então, assim, eu tenho dois laterais que eu não preciso... Três, na verdade. Três laterais que eu só pegar, fechar o olho, pegar o dedo e botar no campo, que eu sei o que vai solucionar o meu problema. Por isso que eu repito, é a máquina que eu tenho na mão. Felipe, boa noite. Pedro Henrique Carvalho, da Bandinhos FM. Queria só citar uma coisa antes de eu fazer a minha pergunta, que antes do gol anulado do Gabriel, eu consegui perceber vocês dois comunicando ali. Você tinha perguntado para ele se estava tudo bem, e foi algo desse tipo, porque eu estava atrás do gol, consegui perceber uma comunicação entre os dois. Ele responde com ok, e logo depois ele faz o gol, estava anulado. Queria que você falasse um pouco dessa relação, de proximidade com esses jogadores, se eles já assimilam o seu tipo de modelo de jogo para esse novo Flamengo, e que você falasse um pouco sobre as ações ofensivas do Corinthians no segundo tempo. O Flamengo perde um pouco da pressão e dá algumas chances para o Corinthians. Você acha que defensivamente a equipe já tem o modelo que você espera que eles desempenhem? Defensivamente? Você falou? Desculpa. Não, eu não lembro muito bem o que o Gabi falou. Eu sei que ele olhou para mim, falou alguma coisa sobre o gol, mas eu perguntei se ele estava bem fisicamente. Por esse lado, sinceramente não lembro não. E depois das trocas e dos ajustes táticos que o Corinthians fez, realmente foi mais complicado. Por quê? Porque eles mudaram o sistema, eles colocaram, se eu não me engano, pelo que eu vi ali, um 5-2-1-2, e não é a mesma coisa pressionar um 4-4-2-Losango do que pressionar uma linha de 5. Os jogadores deles são muito anárquicos, se mexem muito pelo campo, então é difícil você ter uma referência clara de quem você vai pressionar. E com as trocas, sem poder ter treinado uma pressão nesse sistema, claro que desajuste, é natural. Mas a gente tentou ajustar, e até, sei lá, 1 minuto 25 ali, foi bem, depois realmente o time caiu, mas mesmo assim, controlou bem, acho que a linha de 4 fez um jogo fantástico e não tomamos gol, porque tem que saber sofrer, não existe time que ataca 90 minutos e não sofre chute no gol. Felipe, raiz da Simplício aqui da Gol Brasil, obrigada por ter chegado rápido aqui na coletiva. Queria que você explicasse a tua opção hoje por sacar o Fabrício e o Bruno e colocar o Léo Ortiz, o Léo vinha jogando de volante, muito bem, inclusive, mas vários torcedores já pediam para que ele fosse para a zaga, que de fato é a posição que ele se sente mais confortável. Tem a ver aí com essa questão da pressão alta, enfim, queria que você explicasse. É um pouco do mesmo do Alexandre e do Ayrton, são dois laterais de seleção, fecha o olho, pega um e bota. O Fabrício e o Léo também são dois jogadores fantásticos, dois zagueiros que são super seguros e que não tem erro. E foi uma opção realmente tática. Uma opção segundo o nosso plano de jogo, que eu tinha estudado sobre o Corinthians e encaixava melhor o Léo nesse jogo. outro jogo vai ser o Fabrício e outro jogo vai ser o Davi. E se precisar do Cleiton, eu sei que também vou poder contar com ele, mas eu costumo fazer esses ajustes dependendo muito do que o adversário faz e hoje foi o Léo. Mas, dito isso, o Fabrício é um grande líder desse elenco, é um dos capitães. Eu adoro ele, fui campeão com ele e sei o quanto é difícil ficar fora e não tenho dúvida que ele é importantíssimo para mim e vai ser até o final. Boa noite, Felipe. Parabéns pela vitória e pela estreia. Bruna Medeiros, do canal do Felipe Fontoura. Entrando na questão que já falaram sobre o seu futebol ser muito impressionante, que você falou também ontem e a gente via na base e viu hoje também, o Flamengo tem apresentado muitos problemas físicos nos últimos tempos, com o Tite e tudo mais. E a gente percebeu também hoje, pelo menos eu percebi, uma queda física do time no final. Eu queria saber como você planeja lidar com isso dentro da sua característica e também conforme ali os jogadores do Flamengo com essas questões já até hoje. Obrigada. Importante essa questão porque os problemas físicos eles podem existir e o que eu peço para os meus jogadores não é fácil. Não é fácil. E pressionar os 90 minutos não é fácil. E eu quero. Eu quero tentar. porque eu sei que dá. Porque eu já fiz. Então, vai existir problemas físicos. Eu sei o risco que eu vou correr porque existe uma mudança de metodologia, existe uma mudança de treinamentos, onde eles vão gerar, onde vai gerar uma adaptação nesses jogadores e uma mudança também de forma de modelo de jogo e que vai gerar uma adaptação também durante o jogo e que vai acabar acontecendo. mas é um risco que eu quero correr. Da mesma forma que pressionar é um risco. Porque o mais fácil é ficar em bloco baixo. Você corre menos risco. Então, eu sei o risco que eu estou correndo em pressionar e também na parte física. Mas, eu volto a repetir, com o elenco que eu tenho na mão, o privilegiado que eu sou vai demonstrar a força que tem esse elenco. Os jogadores que estão fora quando acontecer problemas físicos são tão bons como os que estão jogando. E isso vai fazer o Flamengo ser cada vez maior. Então, eu não reclamo. Para mim, é um privilégio estar vivo na Copa do Brasil e estar com o brasileiro aí também para disputar. Felipe, bom revelo. Muito boa noite. Boa noite. Lá em Guayaquil, eu lembro que você eu te fiz uma pergunta e perguntei para você se realmente você iria ser um dia treinador do Flamengo. Você falou que um dia você iria ser treinador. A minha pergunta é como foram esses três últimos dias que antecederam o dia de hoje para você em casa com a sua família os seus amigos íntimos, parentes, familiares. Você conseguiu dormir essas noites? Como que foram elas? Isso é muito interessante. Muito interessante para mim. Incrível. Eu posso tomar essa água aqui? É boa? É de mentira? Ah, tá. Desculpa. Desculpa, desculpa. Vamos lá. Esqueci de avisar da água. Não, é porque não sei se está há muito tempo. Vamos lá. Segunda, eu dormi domingo à noite tranquilamente. A gente tinha um jogo contra o Porto Vitória no Sub-20. Quarta-feira que foi hoje, aliás, o Sub-20 ganhou de 8 a 1. E aí eu acordei de manhã com uma ligação do Brás com um convite. Então, a partir disso aí não parou mais. Aí eu já fui para o CT e praticamente vivi ali, porque são muitas decisões a tomar, são muitas coisas a decidir, a preparar e aí, por sorte, como eu já falei inúmeras vezes, eu tenho uma equipe, uma comissão técnica fantástica, de pessoas únicas, que me ajudaram demais, porque com certeza isso aqui não é só o Felipe Luiz e aí conseguiram dar pelo menos uma informação clara para os jogadores para fazer nesses dois dias, porque realmente quase não tem tempo para treinar. Então, foi basicamente isso. Mas dormi, sonhei bastante com futebol, sonhei bastante com o Flamengo, mas não almocei, na verdade, esqueci de almoçar um dia, mas é isso. Mas como eu falei, quando a gente é apaixonado pelo que faz e ama o que faz, não é trabalhar, é prazer. Pois é, segunda-feira não vi as crianças, ontem à noite vi um pouquinho, meia hora, mas sabem do que eu estou passando e entendem perfeitamente. Mas estão aqui no estádio hoje e estou louco para dar um abraço neles. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória, Angelo Furtado, Time Web Esporte. Felipe, antes do início do jogo, tive o privilégio de entrevistar o Zico ali fora, e ele falou que estava aqui hoje para te prestigiar, te considerava um amigo e ídolo. Queria que você mandasse um recado para o Galinho. Ontem à noite eu estava indo para a cama e aí eu vejo o meu celular. Arthur, Coimbra. É interessante. É muito bom, muito bom. Ter o Zico como amigo nunca me parece normal. é um privilégio muito grande. Ele me ligou, me desejou sorte, me deu alguns conselhos, me contou um pouco da história dele como treinador. E é isso, como eu falei. Eu ainda não consigo ficar normal do lado do Zico, do Júnior, principalmente do Atilson. Não consigo ficar do lado dele direito, porque são grandes, são muito ídolos, mas estou me acostumando e o Zico é tão próximo, é tão humilde que fica mais fácil, mas para mim é único ter o Zico como amigo.